E aí, beleza? Eu sou o Luizio, professor de literatura da Rede Cromos de Ensino. Eu vou fazer com você a questão 11 da prova amarela. Se inscreve aí, dá aquele like no canal. Vamos lá! Nessa questão temos uma cadeira, uma foto, uma imagem de uma cadeira e uma definição de uma cadeira. Estamos falando de diferentes manifestações de linguagem em relação ao mesmo objeto. O enunciado diz, a obra de Joseph Kosser, data de 1965, se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta em um quadro com verbinha de cadeira. Eles explicam a imagem. Trata-se de um exemplo de arte conceitual, o que vale é o conceito, a proposta conceitual, que revela o paradoxo entre a verdade e a imitação. O que é a verdade? O que é que é imitação? É tipo o real e como esse real é retratado, então? Já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela. E isso se vincula completamente à arte conceitual. Por isso a letra A está correta.